O meu filho, eu não sei não, eu não tinha registro, minha mãe morreu, eu fiquei pequenininha, não acertava no chão, e quando eu fui me aposentar, fui tirar o registro, foi no riachão, eu tinha nascido em Onze, e em Onze tá, agora diz que eu tenho 94 anos, dizem que é, já sou muito velho, mas o que eu sabia em medida, eu sei tudo, o que eu sabia em medida, eu sei, os versos todos que eu sabia, os versos de quando eu dançava a rei, que eu se dizia, eu tenho um que de campo verde, fulor branca, dentro dele eu me sentei, chorando pena e saudável, quando eu de ti me apartei, quando eu de ti me apartei, diverti enquanto podia, para não dar demonstração das planas que parecia. Tudo isso eu sei agora, e eu tinha 12 anos nesse tempo, e os versos que eu dizia, eu sei tudo, eu dizia. O sol prometeu a lua, um remaiete de flor, quanto o sol promete prenda, quanto mais, quem tem a lua, não é mesmo, quem tem a lua promete tudo. E o outro, olha, amarela é desespero, vermelho segura a cor, tem paixão porque te ama, coração atraído. E o outro torna a dizer, amarela é desespero e vermelho é anulação, na hora acaba safado com aquela cara do mar. É? É? O outro itaia desespero e vermelho segura a cor, um macaco. E o outro? É. É! 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 Amarelo é desespero, vermelho, segura a cor, tem paixão por quem te ama, coração é traidor. Amarelo é desespero e vermelho é adulação, namora acaba safado com aquela cara do cão. As estrelas miudinhas, não, as estrelas do Sabrina viram tudo como prata, tua chegada me alegra, tua saída me mata. Amarelo é desespero e vermelho é desespero e vermelho. Amarelo é desespero e vermelho é desespero e vermelho. Amarelo é desespero e vermelho é desespero e vermelho é desespero e vermelho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal